TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Cadê o Pepe? Tá de férias, você acredita? Rafael Futirinhas está de férias Novamente, estou aqui sozinho Pra gravar mais um vídeo pra você Mais um mercadinho da bola pra você, tá certo? Na verdade ele não tá de férias, tá? Tá no evento Dia dos Pais, do colégio da filha dele Mas ele não gosta que a gente fala Que ele fica de férias, então vamos zoar, tá? Vai lá na DM dele e fala assim Tá de férias de novo? Por que você não tá aparecendo nos vídeos? Só pra ele ficar brabo Amigo faz isso, faz o outro amigo ficar bravo Ele não gosta de tirar sarro de mim Então vamos lá Está faltando no trabalho e ficando careca O Pepe Calvo Está aterrorizando Esse país, então não parem Não parem de cobrar Menos férias e menos calvície para a Pepe Futirinhas Mas vamos falar de mercadinho da bola Com vocês, tá certo? Deixe seu like, é muito importante, se inscreve lá no react do Futirinhas E meu, participa da rifa O link tá aí na descrição, tá certo? Comprou um número Manda uma DM pra mim Edu, comprei um número tal Eu te mando um vídeo de agradecimento, cara Um feliz aniversário, alguma coisa A galera que comprou, eu já mandei vários, cara Mandei uns 30 vídeos aí A galera que comprou Então muito obrigado a todo mundo que pediu o vídeo aí E que comprou o número E também, né? Eu preciso vender 100% dos números Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla Se você pegar 10 números ou mais Pegou 10 números ou mais Eu vou mandar uma DM pra você Vou mandar uma mensagem pra você Ou você manda lá, ó Comprei 10 números, Edu Comprei 15 números Comprei 20 números Eu vou mandar a DM pra você Ou você manda pra mim Eu vou averiguar E a gente negocia uma inserção publicitária Do seu comércio, da sua loja, tá? Alguma coisa com que você trabalha Ou você trabalha com finanças E eu divulgo aqui pro público, cara Pro público conhecer seu trabalho Ou sua conta do Instagram Ou um contato do seu Zap Pra pessoa consultar com você Sua loja, tá certo? A gente negocia isso Você entra aqui Faça sua publicidade aqui no canal Uma inserção publicitária Ou mais Dependendo do tanto de bilhetes que você comprar E faça no Instagram do Futirinhas também Um combo de stories também Falando do seu comércio, tá? Desde que é analisado Não vai ser qualquer coisa Porque afinal Nós não anunciamos qualquer coisa, tá bom? Então é isso Beleza? Bora lá Vamos falar de Mercadinho da Bola Vamos começar aqui com O Corinthians Vamos lá Saiu informação Do Lucas Collar Collar Lucas Collar De que O Corinthians Estuda Fazer uma oferta Por Alan Patrick Sim, jogador do Internacional, né? O Lucas Collar Ele é Setorista do Internacional Desde 2016 Pelo que eu averiguei aqui, né? Tá lá no Insta dele, inclusive Então aqui tá dada a fonte De que o Corinthians tem interesse No Alan Patrick O Alan Patrick tá machucado Mas tem contato com o Inter Até o final de 26 Então eu não sei Como é que seria feito Esse arranjo todo aí O fato de que o Corinthians Tá com um pouco de dinheiro agora Porque ele fez Todo aquele acordo Com a Liga Forte Futebol Que provavelmente Vai ser transmitida Na Record, tá? A fatia da Liga Forte Futebol Provavelmente vai ser transmitida Na Record Em TV aberta E o Corinthians Tem ido pra Liga Forte Dá um poder de barganha Muito grande Pra Liga Forte Futebol, tá? Então É... Tem esse ponto, tá? Outra informação Do Lucas Collar Né? Envolve o Internacional De que o Inter Está atrás do Rodinei Né? O Inter que vendeu O Bustos Para o River Plate Por 5 milhões de dólares, né? Tá atrás do Rodinei Que está no Olympiacos É um dos capitães Do time lá Tá muito bem quisto Ídolo do time, né? Torcida gosta muito dele Mas o Inter Tá tentando um retorno Porque ele já jogou No Internacional, lembra? Acabou o vice-campeão brasileiro Tá bom? Mais informações Do Internacional Depois eu volto Pra Corinthians Pra falar que tem mais coisas É porque eu tô falando Mesmo setorista O Inter também Tem Negociações Pelo que eu vi Avançadas Para a contratação Do zagueiro Samir Formado no Flamengo Passou na Udinese E atualmente Defende as cores Do Tigres Do México Tá? A oferta Seria de empréstimo Mais uma opção De compra Porém Caso O Samir Bata algumas metas Número de jogos Minutagem Etc O Inter Obrigatoriamente Vai ter que comprar O passe dele O Samir Tem 29 anos de idade É pra suprir As saídas Do Vitão Vendido pro Betis E possivelmente Também A do Robert Renan Que deve estar indo embora Também Vendido pelo Zenit Tá? E o Inter Também Contratou o zagueiro Uruguaio Que estava no Hertha Berlim O Augustin Rogel Eu não conheço Então vou falar Pô, é bom, é ruim Eu não sei Tá? O Hertha Berlim Está na segunda divisão Do futebol alemão Mas o Inter Contratou esse zagueiro Tá? Quer dizer que ele é ruim? Não Não quer dizer que ele é ruim O Pablo Mari Era da segunda divisão Da Espanha E jogou pra caramba No Flamengo Só no Flamengo também E também o Inter Tá perto de anunciar A contratação De Bruno Tabata Justamente Pra lacuna Deixada pela contusão Do Alan Patrick O Inter Tá se mexendo bastante Nessa janela Acho que é um dos times Se não for o time Que mais tá tentando Trazer jogadores É um dos times Que mais tá tentando Trazer jogadores Então com relação Ao Internacional São essas informações Outra informação É que o Botafogo Botafogo Carrival Desde 910 Verão Do Sul Estão Botafogo É Sexta É É O Botafogo Botafogo Enfim Botafogo Botafogo Então Com relação ao Botafogo Botafogo O Quadrado Segundo a RTI Sports Está no radar Do Botafogo O Quadrado Que está sem clube Depois de encerrar Sua passagem Pela Inter de Milão Tá livre no mercado E o Botafogo E o Botafogo Botafogo Tá atrás De contratar Né Juan Quadrado Seria um grande reforço Em cara Não sei se o Quadrado Logicamente seria titular É um grande jogador Mas assim O time O time Botafogo Pelo menos Na parte da frente É bem acertadinho Será que o Quadrado Chegaria pra ser Lateral direito Em vez de ponta Por quê? Porque o ponta direita Do Botafogo É o Luiz Henrique Que é a posição do Quadrado Né Será que vai ser feito Quadrado Se titular Pro Luiz Henrique Não jogar Né Até porque o Luiz Henrique É o jogador mais caro Que o Botafogo Já comprou na vida Botafogo Então Acredito que seria Pra sair do Damon Soares Né Que tá indo embora Né Tá indo pro problema lá No Rio de Janeiro Pode estar indo embora Então O Quadrado Seria pra ser O lateral direito Como ele jogou Em alguns momentos Vários momentos Da Juventus também O Quadrado jogou De lateral direito Chegou a jogar Lateral esquerdo também Meio campista Não só como ponta Como ala Né Então talvez Seja um nome interessante O Damon Soares 36 anos O Quadrado Tem a mesma idade Então É uma possibilidade Pro Botafogo Botafogo Campeão Bom Voltando A situação Do Botafogo E o Bom Voltando A situação Do Corinthians O blog do Macedo Que eu acompanho Bastante Inclusive Ele soltou Informação De que existe Uma conversa Envolvendo Uma troca Entre João Schmidt Indo pro Corinthians A volante Do Santos E o Pedro E o Pedro Raul Indo para o Santos Bom Como sou Santista Fui atrás Da informação Pelo que eu apurei Essa informação Não procede Tá Até existe O interesse Do Corinthians Com relação Ao João Schmidt Que já foi manifestado Anteriormente Mais que o Santos Não tem interesse Para trazer o Pedro Raul Até porque Já está contratando Dois atacantes Vai trazer Um outro atacante Vai para o Pedro Raul Ser terceiro reserva Ser terceiro reserva No Santos No Corinthians Para ser terceiro reserva No Santos O Pedro Raul Hoje não é melhor Que o Furt Não é Então Não faz sentido O Santos Perder um titular Que vai possivelmente Renovar o contrato Para a próxima temporada Para pegar o terceiro reserva Do rival Não faz sentido nenhum Então Pelo que eu apurei Essa informação Não procede Não quer dizer Eu não estou falando Olha O blog do Macedo Mentiu Duvido Não quer dizer Que ele não tenha recebido Essa informação De alguém de dentro Do Corinthians Que existe interesse E estão tentando Fazer esse tipo De negócio Informações Acontecem Informações De várias coisas De vários lugares Elas vêm Para as pessoas E elas falam Sobre as fontes Por exemplo Eu tenho uma fonte Envolvendo o Andréas Pereira No Olimpique de Marseille Mas ainda não apurei totalmente Porque a minha fonte É meu amigo É o meu amigo Matheus Mas assim Eu vou conversar com ele Na segunda-feira Sobre a história toda Mas eu tenho uma fonte Uma fonte próxima Entendeu? Então é isso A gente apura a fonte E as vezes O desenrolar da história Por mais que pareça Que vai acontecer As vezes ela acaba Não acontecendo Só para esclarecer Com relação A João Schmidt Outra coisa Envolvendo o Corinthians É que Segundo o Bruno Andrade O Corinthians tem interesse No Carlos Vinícius Que já foi especulado Em vários times Do futebol brasileiro O próprio Palmeiras Por exemplo O Corinthians tem interesse No Carlos Vinícius É mais no centroavante O Carlos Vinícius Teve uma passagem Muito boa Um tempo atrás No Benfica Depois ele não conseguiu Acertar em nenhum time Na Turquia também Não foi bem No Fulham Não foi bem Então o Bruno Andrade Diz que o Carlos Vinícius Está no mercado Um time que vier Fazer uma proposta Que o Fulham Considere atrativa Eles vão vender Então o Corinthians Está monitorando E possivelmente Vai fazer uma oferta Ao Fulham Eu sei que vocês acham Que é Fulham Eu também achava Que era Fulham Mas fala Fulham Eu descobri isso Infelizmente Acreditei numa mentira A vida toda Mas você pode chamar Como eu gosto também De cheio presunto Fulham Cheio presunto O cheio presunto Que é o time Inclusive do Andréas Pegueiga Nosso pitico Está certo? Mais uma aqui Envolvendo Duas envolvendo o Corinthians A primeira Com relação A Hugo O goleiro Hugo Souza O popular Hugo Pepeca O Nenequinha Também do Bruno Andrade O Corinthians Já quer exercer o direito A opção de compra Do Hugo 800 mil euros Dá mais ou menos 5 milhões de reais O Corinthians já vai exercer Porque cara Não parece que ele está Pouco tempo no Corinthians Já chegou titular absoluto Tomando conta da posição Jogando muito bem Sendo um pilar Do time Nem parece que o Carlos Miguel Estava ali Daquele bafafá todo A saída do Cássio O Hugo chegou Tomou conta da posição Super centrado E cara Pelo potencial Pelo potencial Que ele vem demonstrando Se ele continuar nessa toada E continuar nessa pegada Se estabelecer Como um grande goleiro Do Corinthians Ficar muito tempo Por que não ser um cara De nível de seleção E já demonstrou isso No Flamengo Depois o sucesso Subiu a cabeça Eu acho que é um nome É um nome que a gente Precisa considerar Porque ele é muito bom E está muito bem Na meta do Corinthians Então fica essa ressalva O Corinthians já vai exercer A opção de compra Do Hugo E vai pagar o Flamengo Outra coisa A Juventus Segundo também O Bruno Andrade A Juventus Demonstra interesse Pelo Wesley Aí já é uma conversa Um pouco diferente Porque as opções Envolvendo o Wesley Tinham se afastado Um pouco Estava só o Fenerbahçe Ali e tal Agora aparece a Juventus O que eleva O nível da negociação Mesmo que não seja A mesma grana de antes Mas É um potencial pagador E para uma liga melhor Uma liga mais atrativa Que chama mais atenção Então o jogador Talvez Prefira até ir Para uma Juventus Do que ir para um Fenerbahçe Talvez Então Vamos ver Cenas dos próximos capítulos A janela ainda Tem bastante tempo Ela só encerra Aliás Bastante tempo não É Falta mais umas duas semanas E meia aí As três semanas Para o encerramento da janela Então Tem essa possibilidade Outro nome Que estava especulado No Corinthians Mas parece que esfriou É o do Brian Rodrigues E o Brian Rodrigues Passou a ser especulado No Vasco da Gama Pois é Porém Torcedores se manifestaram Contra a possibilidade Da contratação Por quê? Porque o Brian Rodrigues Está enfrentando Um processo de agressão Lá no México Né? E ele está doido Para sair do México Para se afastar Desse processo Então Existem essas salvas E cara A gente tem que levar Em consideração Ah ele é talentoso Ah não sei o que Tem que levar Em consideração Não dá para passar pano Não dá para fazer vista grossa Ah ele é talentoso Tá bom Ele também foi Supostamente idiota De ter feito o que fez Então Vamos aguardar O desenrolar do processo Acho que nesse tipo de caso O clube tem que ter Total Calma Para agir Não pode agir Só na emoção Sabe? Tem que ter calma Tem que entender o processo Esperar tudo acontecer Para que seja decidido Pela lei O que aconteceu Ou não E aí sim Tomar uma atitude Né? Se encerrar a janela Sinto muito Tem outros jogadores aí Não tem só O Brian Rodrigues Ele não é o único jogador Que pode ser contratado Pelo Vasco Não é ele que vai resolver O problema total Do Vasco Na ponta também Então Tenha paciência Torcedor do Vasco Eu entendo Que às vezes Existe uma Predisposição A fazer vista grossa Desconfiar Então Espera Vê um outro jogador Acho que o time Tem scout O clube Ele sabe Mapear jogadores aí Não precisa ter necessariamente O Brian Rodrigues Que vai resolver o problema Tá bom? É só um pormenor Que a gente tem que levar Em consideração aqui Tá? Outra informação Envolvendo o Vasco da Gama É que o San Lorenzo Tem interesse no Galdames Será? Chegou no Vasco Chegou a torcida Gostando dele Agora já é Não, vende logo Vai embora Obrigado San Lorenzo Tchau e bença Não sei, cara Eu parecia Eu tinha tendência A gostar Depois Como eu nasci Todos os jogos O tempo inteiro Eu vejo bons jogos Mas Eu esperava mais Também do Galdames Eu não sei se é Galdames ou Galdames Estou confuso O que você acha? É Galdames ou Galdames? Não sei Mas enfim O Gal O Gauda O Gauda Outra coisa Vamos falar de Di Maria Jorge Nicola Tinha dito Que o Bahia Estava tentando Trazer o Di Maria E tal A negociação Estava acontecendo E etc Porém O Benfica Já anunciou A permanência Do Di Maria Por mais uma temporada Então o Di Maria Não vai para o Bahia Ele vai ficar no Benfica Mais uma temporada Está acertada A renovação Já foi anunciada O Di Maria Já falou que ia ser Campeão pelo Benfica De novo E etc E tal Seria muito legal Ver o Di Maria Aqui no futebol brasileiro Que a gente falou bastante Cruzeiro Grêmio Bahia Como possível destino Seria muito legal mesmo Infelizmente Não aconteceu Mas enfim Ficou no Benfica Que é um clube Que tem muita identificação Deu todos os problemas lá Com relação A ele voltar para a Argentina Ao Rosário Central Ameaças E etc Ele ficou Muito abalado Junto com a família E resolveu Não voltar Para o futebol argentino E ficou lá Em Portugal Tá certo Outra informação Com relação ao Grêmio É que o Grêmio Demonstrou interesse No lateral esquerdo O Endel Do Porto Seleção Brasileira Porém o Porto Não quer emprestar O Endel Só venda Até porque O lateral está valorizado Por mais que nesse momento Ele vá ser reserva Do time do Porto A tendência é que ele seja reserva Mas ele está valorizado No mercado E o Porto Quer receber dinheiro Não quer simplesmente Tá bom Vou te emprestar Porque vocês são gente boa Então se o Grêmio Quiser contratar o Endel Vai ter que despender Dinheiro Para contratar É o retorno O Endel jogou no Grêmio Para trazer o Endel De volta Ao Olímpico Ao ex-olímpico A Arena Tomara que dê certo Eu gosto muito do Endel Para clube Para seleção Eu acho ele fraco Mais uma aqui É com relação ao André O Fenerbahçe também Aparece como candidato A contratação do André A situação com o Fulham Esfriou O Fulham não respondeu A contraproposta Do Fluminense Então o Fenerbahçe Aparece na disputa aí E acaba meio estranho Para o André Essa situação Porque ele estava Super benquício Ele teve a contusão Envelheceu um ano Já virou Não sei se vale a pena mais E agora muda o patamar De clubes que estão procurando o André Eu acho meio estranho Mas quem sou eu Assim se ele ficar Bom para o Fluminense Porque tecnicamente Ele entrega Mas que é estranho É bem estranho Outra coisa O Vasco está fechando A contratação Segundo a Laura Rezende Do Globo Esporte Do Maurício Lemos Que o São Paulo Chegou a cotar Estava falando de contratar Acabou não acontecendo Maurício Lemos Tende a jogar No Vasco No restante da temporada Vai ser uma transferência Não vai ser um empréstimo Vai ser uma transferência Então vai assinar com o Vasco Por bastante tempo Tá E mais uma Deixa eu ver aqui Mas já foi Foi, foi, foi Pepeca Falando Patrica André Falta só falar Do zagueiro Pepe Não do Pepe Futirinhas O homem de férias O Pepe está de férias Eu espero que você entenda Cobre dele Fala para ele Fazer o implante capilar E parar com as férias Chega de calvície E férias Nesse canal Mas no zagueiro Pepe Que foi especulado agora No Vasco O Vasco tentou Ele não quis Foi especulado No Corins Rumores e tal E até no Alnasser Para jogar com o Cristiano Ronaldo Ele anunciou a aposentadoria Dos gramados Depois de encerrar Sua passagem Pelo Porto E jogar a Eurocopa Para Portugal Aos 41 anos Depois de jogar uma boa Eurocopa Jogueu bem Ele encerra a sua carreira Recebeu em homenagem Do Cristiano Ronaldo E tudo E é isso Tá certo Agora eu quero saber A sua opinião Você gosta do Botafogo Botafogo Campeão Nove Cento Ou Deixa Faz o cocô Curtamente Compartilhe Vai lá no react Do Futirinhas Todo dia um react Novo pra você Já tem clube de membros Lá Assinando o clube de membros Você recebe Todos os reacts Com 24 horas De antecedência Se você puder assinar Vou agradecer bastante É uma maneira De fazer um conteúdo Um pouco diferente Do que eu faço Aqui no Futirinhas E Atenção Se você está aqui Até o final Se você está aqui Até o final Tem uma novidade Muito legal pra você Semana que vem Semana que vem Lembra do estúdio Que a gente conversou Falou bastante Semana que vem Tem novidade Show Ao vivo Com vocês Beleza Expectativa Segura a audiência Mas você já entendeu Você que está aqui Há bastante tempo Você entendeu Segura a audiência Finalmente Finalmente Aconteceu Hoje conversamos Sobre isso Semana que vem E também estamos No Zapping Está vendo isso aqui Segunda-feira 19 horas Estreia Futirinhas No canal de esportes Da Zapping Ou do Zapping Acho que é do Zapping Zapping.com.br Segunda-feira 19 horas No canal de esportes Vídeos do Futirinhas Também na programação Do Zapping Esportes Beleza? É isso Estamos dando os nossos passos Tentando crescer Tentando expandir E agradeço você Que está aí Esteve até agora Pode falar Zapiei a novidade Que eu vou saber Que você está aqui Até agora Zapiei a novidade Pepe careca E chega de férias Você viu o vídeo inteiro Zapiei a novidade Pepe careca E chega de férias Aí você é monstro Tá certo? Deixe sua opinião Nos comentários Já já estamos de volta Um beijo Um queijo Obrigado pelo carinho Pela companhia E até a próxima Gente Estou morrendo de sono Jesus Cristo Valeu